Esse menino tinha o sonho de ter uma skin dourada no StumbleGuys, mas ele foi humilhado por ser pobre. Agora, ele vai encontrar um menino muito humilde que vai ajudar ele no StumbleGuys. E aquele desumilde vai aprender uma grande lição. Eita, piga, mano. Comecei a jogar agora em StumbleGuys, mano. E eu vi uma skin mó da hora dourada. Eita, um robozinho dourado. Essa eu nunca tinha visto. E aí, robozinho, que da hora sua skin, eu queria ter uma. Você acha que você vai conseguir uma? Você é pobre, né? A skin você tem, cara? Sai de perto de mim. Caramba, mano. Você tá me chamando de pobre assim? Por quê? Porque sim, doido. Tá loucão? Você é muito pobrezão. Não tem skin, nunca vai ter. Só porque eu falei que eu gosto muito das skins douradas e eu queria ter uma igual a sua. Claro que sim. Tome esse socão aí, ó. Vai ficar sem nada. Nossa, pobre tem que se dar muito mal mesmo. Porque vocês não têm skin e ainda fica falando que vai ter algum dia. Mas por quê? Eu tô sonhando. Eu não posso sonhar. Eu não tenho nenhuma skin no StumbleGuys porque eu sou muito pobre. Minha família não tem condições. Eu tenho uma skin desse jeito aí. Ah, então você só vai ter skin grátis que você vai conseguir pegar nos eventos. Ah, mas já tá bom, né? Mas o meu sonho era ter uma skin douradona igual a sua. Ah, mas igual a minha você nunca vai ter. Nunca vai conseguir chegar aos meus pés. Você jamais vai chegar. Claro que vou. Um dia eu vou conseguir. Você vai ver. Poxa, eu não acredito que você tá me humilhando só porque eu sou pobre e eu não tenho dinheiro pra comprar uma skin dourada. É claro que sim, porque a minha família é muito rica, meu parceiro. E eu posso ter quantas skins se eu te quiser. Caracas, mano. E o meu único sonho era ter uma douradona igual a sua. Mas eu nunca vou poder comprar, sabe? Porque eu não tenho dinheiro. E você também tá usando soco em mim e eu não tenho emotes. Ah, eu tô vendo mesmo. Você tomando vários socos. Não consegue nem se defender, seu Nupão. Vai essa rasteira aí. Caracas, e é por isso que você tá jogando melhor que eu. Se eu tivesse soco e rasteira, eu ia tá dando várias rasteiras em você. E aí sim, ia tá tudo certo. Ah, mas você não tem porque você é pobre. Então eu posso te dar soco e rasteira e você tem que ficar aí quietinho. Ah, sai fora, doido. Ai, quase que eu caí pra fora. Tomara que ele tenha sido jogado lá pra trás também pelo disco voador. Que isso? Eu tô indo aqui ainda. Daqui a pouco eu chego aí. Eita, pega. Eu vou tentar ir mais rápido. Ai, ir lá do outro lado. Caracas, mano. Esse cara só fala essas coisas. Eita. Nossa, fui desintegrado. Ai, não consegui pular agora. Caracas, mano. Só porque ele tem soco e rasteira e tem uma skin dourada, ele acha que é o bonzão do Stumbleguys. Mas skin não define habilidade. Ah, mas a minha habilidade é melhor que a sua. É porque não faz muito tempo que eu jogo e também você tá, que nem eu falei, você tá na vantagem. Olha aqui o que eu sei fazer. Eita, pega. Consegui cortar com o caminzão. Cadê você? Lero, lero, lero. Como você conseguiu chegar aí tão rápido? Não acredito nisso, não. Caraca, me deu um sucão. Monza, velho. Seu pobre, pobre coitado. Nossa, você vai ver. Você me chamou de pobre coitado. Agora eu vou sair na frente aqui, ó. Vou sair rebentando, passando você em todos os lugares aqui. Ah, Tasha, toma aí esse soco. Fica pra trás, no bão. Eita, pega. Ah, é. Vou te passar e vou ganhar essa partida mesmo. Ai, não tendo soco e rasteira. Ah, que jeito. Você não vai conseguir uma coisa dessa. Quem falou que eu não vou? Lógico que eu vou. Eita, pega. Ele já tá muito lá na frente. Lero, lero, lero. Você não me pega. Ah, haha. Caracas, mano, ele me derrubou aqui embaixo. Nossa, mas eu caí aqui em cima. Eu ainda tenho chance. Ah, ele ali, ó. Tô na sua frente, hein. Ah, não acredito que eu caí. Credo. Você cai também. Agora é minha hora. Eu tenho chance ainda de ganhar de você. Tem nada, meu parceiro. Tchau. Tchau, nada. Tô na sua cola. Se você errar, eu ganho de você. Ai, é agora. Eu vou conseguir passar na moral. Tchau. Ganhei a partida, seu pobre noob. Toma. Ah, não. E aí, seu pobre, haha. Ah, o pobre menino, pobre noob que não tem skin. Nunca você vai ter uma skin dourada igual a minha. Nossa, um dia minha mãe vai me dar de presente. Eu acredito nela. Ah, pode acreditar o tanto que você quiser. Cara, pobre, você é muito lixo e noob. Caraca, ele me chamou de lixo, velho. Só porque eu sou pobre. Poxa vida. Aquele menino diz que me humilhou só porque ele tem skin dourada. Olha o outro cara de skin dourada aqui que vai me humilhar também. E aí, menino, beleza? Por que você tá falando de mim? É porque você vai me humilhar, não é? Eu tenho certeza. Não me humilha, não. Eu não vou te humilhar, ô. Eu nem te conheço direito. O que aconteceu? Fala pra mim por que você tá chorando. Caracas, mano. É porque a sua skin é muito daora. Mas você tá chorando porque a minha skin é top? Não, não é isso. É que eu conheci um menino desumilde que tinha uma skin de robôzinho dourado. E ele me humilhou, falou que eu sou muito pobre e nunca vou conseguir uma skin dourada no Stumbleguys. E ele ficou me dando soco e rasteira. Caracas, mano. Não acredito que esse cara era tão desumilde que falou uma coisa dessa pra você. Você é muito gente boa. Obrigado, obrigado. Você acha mesmo? Claro que sim. Eu não te conheço há muito tempo, mas já sei que você é muito gente boa. Mas eu já sei uma coisa que eu consigo te ajudar. O quê? Não tem como me ajudar. Eu sou pobre mesmo. Eu não tenho skin. E meu sonho era ter uma skin dourada. Então, eu não sei se eu posso te ajudar com a skin, mas eu posso te ajudar a enfrentar aquele desumilde. Como? Fala pra mim como que você pode me ajudar. Então, como que você se chama? O meu nome é Matheus. E o seu? O meu nome é Jean. Matheus, eu posso te ajudar de uma maneira muito top. Ah, eu caí aqui. Me espera, Jean. Me espera. Como que você pode me ajudar? Eu posso te dar as rasteiras e o soco do Stumbleguys. Pra você dar vários socos e rasteiras. Assim, você não só fica tomando soco. Obrigado, obrigado, Jean. Você é muito top, mano. Caracas, é verdade mesmo? Então, você vai me dar o soco e a rasteira? Claro que sim. Espera aí. Deixa eu ir aí, ó. Eu vou te dar um soco e a rasteira. Ai, nossa. Eita, pega. A bola bateu na gente. Eita, vamos lá. Caracas, mano. Você vai me dar um soco e a rasteira. Aí, eu vou dar um monte de soco e a rasteira naquele cara. Ele nunca mais vai me humilhar. Só porque ele tem skin dourada. Então, cara. Aí sim, hein. Matheus, você é muito gente boa. E por isso que eu vou te dar o soco e a rasteira. Pra você ficar com os emotes principais do jogo. Pra assim você conseguir se defender, né? Caraca, seria top. Muito obrigado, Jean. Você é um amigão, mano. Você é meu amigo, né? Claro que sou. E sua skin também é muito louca, mano. É muito louca. Eu amo essas skins douradas. Nossa, o meu sonho era ter uma. Quem sabe um dia você não consiga realizar. Mas por enquanto, você vai poder ter só o soco e a rasteira que eu vou te dar. Pra você descer o socão em todo mundo. Beleza. Caraca, nem acredito. Já consegui equipar elas. Pua, obrigado, Jean. Já tô com o soco e a rasteira equipados aqui. Muito bem. Agora você já pode dar soco e a rasteira em geral no Stumbleguys. E pelo menos dar um soco naquele desumilde. Qual que é a skin dele mesmo? Ele tem um robozinho dourado. Nossa, deve ser nova essa skin. Porque eu não tinha visto ainda. Eu acho que é nova no Stumbleguys. Eita, pega. Mas ela é a skin muito da hora. E eu não sei como um desumilde igual ele tem essa skin. Nossa, e eu tô muito triste. Porque ele ficou me humilhando e me chamando de pobre coitado. Calma, fica tranquilo. Agora você tem emotes. Agora você pode dar o troco nele. E mostrar que não é porque ele tem skin que vai definir habilidade. Não é porque a pessoa tem dinheiro que tem habilidade. Caracas, essa é uma lição muito importante. E a gente tem que fazer isso mesmo. Nossa, agora o meu objetivo é vencer ele. Claro que sim. Você vai vencer e vai acabar com ele. Vai dar tudo certo. Isso mesmo. Nossa, já tô até preparando a minha super rasteira. Eita, pega. Tá vindo o bolatão. Espera eu aí. Pode ganhar aqui, ó. A vitória é sua. Você é muito humilde. Nossa, obrigado, Jean. Mas eu tenho uma ideia diferente. O quê? Eu vou dar a vitória pra alguém. Porque tem gente que nunca ganhou uma partida. E dessa vez eu vou deixar a vitória pra alguém que tá querendo ganhar ela. Caracas, mano. Isso aqui é humildade a sua. É sério mesmo que você vai deixar alguém ganhar? Sim, ó lá, ó. Ele ganhou. Agora ele vai ficar muito feliz, aquele menino. Caracas, Jean. Por que você me deu essa skin? Nossa, é um ninja douradão, mano. Caraca. Cor de ouro. Ah, você mereceu. Você foi muito humilde deixando aquele menino ganhar. Caraca, nem sei como agradecer. Agora eu sou muito forte. Tenho skin dourada e tenho emote rasteira, soco, tudo. Agora você pode ir lá dar uma lição naquele robôzinho desumilde. Deixa comigo, que agora eu tô animado pra derrotar ele. E aí, robôzinho, voltei. Lembra de mim? Caracas, mano. Que skin da hora, mano. É um ninja douradão. Mas você não tá lembrado de mim, não? Quem é você? Você deve ser muito rico com essa skin. Toma aí, ó. Isso aqui que é rico. Por que você me bateu, cara? Tá loucão? É porque eu sou aquele menino que você chamou de pobre coitado. Não lembra de mim? Toma aqui, lembrei. Eu não acredito que você é aquele menino pobre. Mas como que você conseguiu uma skin tão lendária igual essa daí? É porque eu sou demais, velho. Na verdade, eu encontrei um menino muito humilde que também tinha uma skin dourada. E ele me ajudou no Stumble Guys. E ele me deu também soco e rasteira, ó. Toma. Nossa. Ah, é? Então eu vou revidar em você. Eu tomo aqui outro soco. Caraca, ele me revidou mesmo. Ah, vai tomando. Então, e agora eu voltei aqui pra te mostrar que skin não define habilidade. Tô vendo mesmo. Você caiu lá. Eita, pega. Ah, mas não é por causa disso. É porque eu vou ganhar essa partida de você e vou mostrar que você é um ruinsão, desumilde, que só sabe querer humilhar as pessoas e os meninos pobres. Ah, eu gosto mesmo. E eu vou ganhar de você com os olhos fechados. Pobre não ganha nada, não. Ah, é? Eu vou te mostrar, velho. Vem aqui e toma. Ah, é? Então peraí. Você vai ver. Toma. Caraca, você errou. Toma essa rasteira aí, ó. Fica pra trás. Vou ganhar essa partida fácil, fácil. Ah, tá achando que vai ganhar fácil de mim? Ah, eu que vou derrotar você. Não é porque agora você tem skins e emotes aí que você vai conseguir ganhar de mim, seu pobre. Você continua sendo pobre sim, ó. Seu pobrão. Nossa, você ainda continua me falando da minha pobreza? Um dia eu vou estudar muito e vou ter um bom emprego e vou ganhar muito dinheiro pra ajudar a minha família. Ah, mas eu já sou rico. Eu sempre fui muito ricão. Então toma aí, ó. Mas você pode ser rico o que for, mas dinheiro não define habilidade. E isso que eu vou mostrar pra você. Pra você nunca mais humilhar ninguém. Duvido. Eu sou muito rico. Eu nunca perdi pra ninguém. Meu pai... Eita, pega. Ai, tô aqui embaixo. Eita, pega. Ele caiu lá embaixo. Eita, olha ele lá. Ah, mas eu vou conseguir recuperar ainda a segunda partida mesmo. Ah, tô na sua frente. Então toma aqui essa rasteira. Tava na minha frente por pouco tempo. Caracas, ele me acertou mesmo. Eita, pega. Tchau. Toma. Nossa, quase que eu acertei um soco em você no ar. Sai fora, ó. Toma, quase que eu te derrubo da plataforma. Vem aqui, ó, pra você ver o X1zão. Toma, quase que eu te acerto. Eita, você vai ver. Você nunca mais vai humilhar ninguém depois dessa derrota que você vai perder pra mim. Eu não peco pra menino pobre, não, seu nubão. Você acha isso que eu vou perder? Claro que não. Vamos ver se ser rico define habilidade. Vamos ver se você vai conseguir ganhar de mim agora nessa grande final. Ah, ainda vai baixar munho no bloco deste final. Claro que sim, porque eu vou ganhar de você na décima onda, no comecinho. Coitado. Eu sempre fiquei até a onda número 30, 40. Duvido. Então vem pro X1. Então quero ver se você vai conseguir segurar até essa onda. Claro que sim. Eu sou demais, mano. Ah, é demais. Agora eu tenho skin dourada e tenho várias outras coisas. Caracas, mano. Não é possível. E você sabe de uma coisa? Se eu ganhar de você, sabe o que vai acontecer? O quê? Eu vou contar pra sua mãe que você fica humilhando os outros aí nos Tumbleguys. Não, por favor, mano. Se você contar pra minha mãe, ele nunca mais vai deixar eu jogar. Então, mas eu só vou contar se eu ganhar a partida. Se eu perder, eu não vou mais mexer com você não e eu vou embora. Ah, então eu vou dar um pau em você, seu pobre. Que aí você não vai contar nada pra minha mãe. Ah, mas se eu ganhar, eu vou contar pra ela e você vai perder suas skins e vai perder sua conta no Tumbleguys. Ah, sai fora, cara. Eu vou fazer de tudo pra ganhar de você. Porque eu não posso perder, senão você vai contar pra minha mãe, velho. Que eu fico humilhando os meninos pobres por aí. É lógico que eu vou contar. Você merece ter uma lição muito... Ai, quase que eu te dei uma rasteira. Nossa, mano. Tá acabando. Eu acho que só vai ter eu e o contra você agora. Vem, toma. Nossa, agora eu quero ver você ganhar de mim. Eu não tô vendo você ganhar nada. Ué, então eu quero ver você terminar. Eu tô aqui na frente ainda. Sai fora, cara. Não é possível. Então toma. Quase que eu te acerto a rasteira. Pulei no primeiro. Ah, vou passar... Ai, não. Escorreguei, cara. Tchau. Vou contar pra sua mãe. Você vai ver. Nunca mais você vai humilhar ninguém. Perdeu pra mim. Não acredito. Não, por favor. Eu não acredito que eu perdi. Ai, não conta pra minha mãe, não. Senão ela vai tirar minha conta do Tumbleguys. Eu nunca mais vou jogar nada. Ah, toma aqui, ó. Lógico que eu vou contar. Você merece perder e ficar de castigo por um mês. Não, eu nunca mais vou humilhar ninguém, mas não conta, não. Tá bom, então. Vamos fazer assim, ó. Se você nunca mais humilhar ninguém, eu não conto pra sua mãe. Fechado, fechado. Eu vou até embora daqui. Eu nunca mais humilho ninguém. Desculpa, desculpa. Por favor, desculpa. Então, beleza, ó. Eu não vou contar pra ela, mas eu não quero que você nunca mais humilhe ninguém no Tumbleguys. Só porque a pessoa é pobre. Você deve ajudar. Tá bom, eu vou ajudar, mas eu nunca mais vou humilhar. Eu aprendi a lição. Desculpa, desculpa, desculpa. Por favor, desculpa, desculpa, desculpa. Tá bom, você tá desculpado. Mas que você perdeu feio pra mim, você perdeu. E nunca mais volte aqui, que eu nunca mais quero ver você por aqui. Tá bom, tá bom. Ai, desculpa, desculpa. Eu vou embora agora. Desculpa mesmo. Pronto. Ele se deu muito mal. Dinheiro não define habilidade. Esses desumildes têm que aprender uma lição. Se vocês gostaram dessa história, não esquece de deixar aquele like, inscrever no canal. Tamo junto é nóis. Valeu, até a próxima. Fui.